Vai começar o jogo e você vai acompanhar tudo aqui comigo, Thiago Leifert, ao lado do sempre craque, Caio Ribeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 A BOLA SAIU E O TIRO DE META TÁ MARCADO A CIDADE NO BRASIL 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 Aí, a defesa afastou o perigo. A bela bem feita. A arrancada é pobre, o gol. Não deu para o goleirão, gol! Quem diria, Caio, vimos um gol por aqui. O jogo estava morno demais, Thiago. Tomara que melhore agora. William Potke. Vai levando a bola, o lance é perigoso. É o final da primeira etapa. 1 a 0 no placar. Tudo pronto, começa a segunda etapa. Que perigo! Saiu a confusão. Quem é que pega o rebote? Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Uma tabelinha das antigas. Lance perigoso. Grande defesa, sem rebote. Bola na área. É, escanteio. Substituição por aqui. Olha que perigo, ele quase conseguiu chegar. Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resvalar na bola, mas totalmente sem direção. A cobrança de escanteio veio na medida, Thiago. Mas a finalização foi muito ruim. A jogada vai pintando por aqui. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. E aí, jogador novo em campo para tentar confirmar a vitória. William Botkin. William Botkin. Olha a chance. Linda defesa do goleiro. Que bomba. Saiu a bola para escanteio. Olha quanto equilíbrio na posse de bola, Caio. Números praticamente iguais, Thiagão. Pelo que a gente está vendo em campo, não surpreende mesmo. Eles fazem a bola correr. A marcação chegou. William Botkin. A arrancada é boa e é perigosa. Cruzou no capricho. Que presentão para a defesa. Cruzamento sem perigo. Passe errado. Entregou a bola de graça. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. O time indo para o ataque no final. Eles acreditam no empate. Fim de jogo. Só vimos um golzinho por aqui hoje. O time indo para o começo. O que é isso?